Com certeza, eu acho que é algo que já está, né, um objetivo que está ali na nossa mente, mas ao mesmo tempo eu não tenho colocado todas as minhas forças nisso. Eu acho que isso vai ser uma consequência do que eu realmente quero, que é ser campeão mundial e eu conquistar essa vaga para a Olimpíada, vai ser uma consequência disso. E aí, estando lá, poder representar o Brasil e tentar uma medalha de ouro vai ser muito gratificante, eu acho que vai ser o auge do surf, então estou fazendo o meu melhor, estou batalhando para isso e espero sim poder representar o meu país. É, esse ano é um ano especial, né, tem as Olimpíadas e estou focado nisso, eu quero ir bem esse ano no Tour, que são os dois melhores de cada país que vão. Então, é isso, passo a passo, o ano continua, acabei de fazer uma grande bateria, então quero avançar o máximo que eu puder, se Deus quiser, Deus me abençoe com boas horas nesse campeonato. Ele iria significar bastante ganhar uma medalha de ouro para o Brasil, é muito importante, é tão importante como o campeonato mundial que a gente tem hoje, então, se Deus quiser, eu vou estar lá no Japão, representando o Brasil e confiar bastante para vir esse ouro para o Brasil. Então, esse é o objetivo do final do ano, mas sei o quão difícil vai ser, e as Olimpíadas seriam um sonho, mas isso é consequência do meu resultado durante o meu ano, então, vou buscar o meu maior sonho, e as Olimpíadas vêm de brinde. Então, seria um sonho poder representar o Brasil e competir com o resto do mundo nas Olimpíadas. É, iria ser incrível, primeiro brasileiro a vencer as Olimpíadas, então, tem um longo caminho, uma longa jornada de dedicação e persistência, então, é seguir firme fazendo as coisas certas e que os resultados aconteçam, então, é isso. O quanto que é especial para mim? Muito, acho que não só para mim, mas para todos os atletas que estão brigando para estar nas Olimpíadas, porque vai ser um sonho de todos nós, né, do surf, então, é trabalhar para conseguir, conseguir estar lá bem, estar preparado, porque, realmente, quem está nas Olimpíadas são os melhores do mundo, então, vou fazer de tudo para estar lá e para conseguir uma boa medalha. Aí, vai ser, realmente, eu imagino que eu posso até me aposentar se eu conseguir uma medalha de ouro para o Brasil, porque, realmente, é muito especial, porque, nossa, ser campeã olímpica, até, acho que até a prata já está valendo, terceiro colocado já está valendo, porque é uma coisa que não tem preço, é uma coisa que é muito especial para todos os atletas que estão trabalhando para estar lá, são quatro anos de muita força de vontade, de muito treino, de muito suor, então, para mim, só de estar na final vai ser uma coisa muito especial, mas, com certeza, eu gosto de competir, eu gosto de batalhar, então, eu não vou estar lá para a brincadeira. Obrigada.